Paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua casa e toda a sua família, que Deus possa iluminar sua vida grandemente, que Deus possa fazer tudo aquilo que o seu coração deseja, que Deus ele concede o desejo de nosso coração, Deus ele concede o desejo de nossos corações. Eu não sei qual o desejo que é do seu coração, eu não sei qual é a coisa que o seu coração tem desejo, talvez é da libertação da sua família, talvez é de uma porta aberta, talvez é de uma cura, mas eu vim aqui te dizer que tudo isso Deus tem, eu vim aqui te dizer que tudo isso o meu Deus ele pode fazer por você. Eu tenho uma palavra para você, aleluia, não desanime, não desista, não para. Não para imediante a luta, não para imediante a adversidade, não para por causa dessa calúnia que estou levantando contra a sua vida, por causa desse disse-me-diz, por causa dessa fofoca, alguém pode estar olhando para você e dizer, não vai conseguir, não vai dar certo, mas em nome de Jesus vai dar certo, em nome de Cristo vai dar certo, porque quando Deus está no controle as portas se abrem, quando Deus está no controle tem libertação, tem transformação, tem cura, tem tratamento anterior, tem milagre de Deus. Só que a visão do povo do mundo, ou seja, a visão das pessoas que não tem Deus na vida, é diferente, é uma visão curta, é uma visão que não vem adiante, só quem vem adiante é quem tem o Espírito Santo de Deus. Por que irmão Leão está dizendo isso? Talvez alguém está olhando e dizendo, não vai dar certo, mas é porque você tem o Espírito Santo na sua vida, você está vendo lá adiante, e o Espírito Santo está dizendo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Ei, nós temos que pedir ao Senhor para nos dar uma visão ampla, nós temos que pedir ao Senhor para dar uma visão como da águia, porque a águia ela vê de cima, ela vê do alto, ela vê amplamente, ei, olha para mim, acredita nas promessas do Senhor, se Deus falou, está falado, se Deus decretou, está decretado, se Deus determinou, está determinado, Ele é fiel para cumprir a promessa, Ele é fiel para cumprir o milagre, tem pessoas que estão clamando, tem pessoas que estão adorando, glorificando, e parece que a vitória não vai chegar, mas eu tenho a palavra, a vitória vai chegar na porta da sua casa, a vitória vai chegar na porta da sua vida, ou seja, a vitória vai vir até você, aleluia, a vitória Deus já tem preparado para a sua vida, a vitória Deus já tem para a sua vida, irmão Leandro, porque a vitória não chegou? Porque Deus está preparando o nosso coração para receber a vitória, porque se Deus entregar a nossa vitória e a gente não estiver preparado, a gente acaba perdendo a nossa vitória, a gente acaba deixando de água abaixo aquilo que Deus deu para nós, a gente acaba abrindo mão daquilo que Deus tem, ei, não desista e não para, amém? eu tenho uma palavra para os irmãos, o livro de Salmos, capítulo 119, capítulo 1, que diz assim, bem-aventurados, os que trilham o caminho retos e andam na lei do Senhor, bem-aventurados aqueles que caminham no caminho do Senhor, olha que palavra maravilhosa, olha que palavra linda, bem-aventurados, bem-aventurados aquelas pessoas que andam o caminho do Senhor, bem-aventurados aquelas pessoas que plagam no seu templo, que deixam os seus afazeres de lado para procurar o Senhor de alguma forma, bem-aventurados aquelas pessoas, vou simplificar, aquelas pessoas que vão à noite para a igreja, aquelas pessoas que procuram de madrugada para orar, aquelas pessoas que vão para o monte, e alguém está dizendo, está igual o doido, gritando nessa hora, gritando o nome do mar, lá naquela altura, é essas pessoas que Deus está se agradando, é essas pessoas que levantam pela madrugada, que fazem um propósito com Deus, que fazem uma campanha de jejum, que assistem um vídeo como esse, falando da palavra, que para para ouvir, que para para escutar o que Deus tem, essas pessoas são bem-aventuradas, essas pessoas são bem-sucedidas, Deus está olhando de cima e está contemplando o desejo do seu coração, Deus está olhando e dizendo, essa é a minha filha, esse é o meu filho, eu vou entregar a vitória para ele, possa que ninguém está vendo, possa que você está achando que você está escondido, muitas das vezes as mídias sociais não estão em cima de você, mas quando eu olho falando de pessoas que estão escondidas e ninguém está vendo, é um modo de dizer, aleluia, porque talvez o seu pastor não está vendo, a sua liderança não está vendo, mas Deus aqui em cima está contemplando, você lembra de Davi? Ele estava no pasto escondido, tratando das ovelhas do seu pai, cuidando das ovelhas do seu pai, quando Deus manda Samuel ungir um rei, foi Davi que foi ungido a rei, mesmo ele não estando em casa, mandaram chamar Davi, mandaram buscar o menino, mandaram chamar o menino, a unção era para Davi, a bênção era para Davi, não era para Abinadab, não era para Samar, não era para Eliab, era para Davi, ei, quando Deus tem promessa, tem luta, quando Deus tem chamado, tem provação, quando Deus tem um chamado, da nossa vida, tem uma vitória para nos entregar, o diabo se levanta, a calúnia se levanta, o disse e medir se levanta, a pessoa conta o dedo da nossa cara, diz que nós não vamos conseguir, mas quando chega o tempo da vitória, o diabo não pode impedir, o inimigo não pode impedir, nada pode impedir o agir de Deus, nada pode, amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.